ORAÇÃO DA MEIA-NOITE Boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma oração da meia-noite. Em nome do Senhor Jesus, vamos unir a nossa fé e ter a certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo vai sim abençoar e transformar vidas nessa noite, renovando as forças do cansado, libertando o oprimido, curando o enfermo, fazendo maravilhas acontecerem. E tenha essa certeza. A nossa oração não será em vão. A nossa oração não vai cair por terra. Ela não será lançada ao vento. A nossa oração será encolhida e levada ao Deus Todo-Poderoso em o nome do Senhor Jesus e vamos colher frutos. Vamos colher frutos da oração dessa noite em o nome de Cristo Jesus. E olha só, você que se sente sozinho, você que se sente abandonado de tudo e de todos, e por conta disso você está pensando em desistir, ou até já desistiu, pensando em largar tudo, sumir do meio do mundo, porque de repente vem aquele sentimento. Eu ajudo a todos, eu faço tudo por todos, mas ninguém não se preocupa comigo. Humanamente falando, isso pode estar acontecendo, mas normalmente o diabo, ele acaba cegando a muitos. E a pessoa se sente só, vem a solidão, mas entenda, se até de repente você está só, humanamente falando, mas espiritualmente você precisa orar e acreditar que o Senhor Jesus Cristo, ele nunca desistiu e ele nunca vai desistir de você. Ele te ama, ele provou isso, entregando a vida dele, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, a sua vida, e ele disse, eu vim para que todos tenham vida, vida plena e em abundância. E enquanto a vida é esperança, e a nossa esperança estar no Senhor Jesus, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso refúgio, as lutas e dificuldades, sempre irão acontecer, porque disse o Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, filhos, eu venci o mundo. Então, entende bem, as aflições são naturais, acontecem sim, problemas espirituais, financeiros e profissionais, sentimentais, problemas de saúde, problemas da família, mas você não pode deixar isso abalar você, você não pode deixar isso levar você ao desespero, querendo largar tudo, sumir no meio do mundo. Você não está só. O que está cansando você, o que está oprimindo você, o que está tirando a tua paz, a tua alegria, conta para o Senhor Jesus e tenha certeza, Ele vai te renovar. Se você acreditar, se você unir a sua fé com a minha, se você orar comigo, acreditando, logo, ao amanhecer, amanhã, você vai estar renovado. Você vai se sentir, sim, um novo homem, uma nova mulher, cheio de vigor e força e ânimo, com ideias para prosperar, para vencer as dificuldades. é só você abrir o seu coração para o Senhor Jesus na oração dessa noite, se você quiser, você vai, sim, colocar o seu joelho no chão, abrir o seu coração diante do Senhor Jesus e contar para Ele o que está acontecendo, o que está te cansando, o que está te sobrecarregando, o que está tirando a tua paz, o que está acontecendo com você. O Senhor Jesus, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você e Ele quer te ajudar. Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. É como está escrito várias vezes na palavra de Deus, não temas, eu sou contigo. Assim como disse o Senhor, ainda que uma mãe venha abandonar o seu filho que ainda ama, mas o Senhor diz, mas jamais eu te abandonarei. Ainda que uma mãe de verdade que é muito difícil abandonar o filho, mas o Senhor diz, jamais eu te abandonarei. Há um Deus nos céus e à direita desse Deus está o Senhor Jesus e Ele intercede. Ele está junto ao Pai, Ele é misericordioso, Ele morreu, meu filho. No nosso lugar e antes de Ele morrer Ele estava em um corpo humano. Ele sentiu sim a tristeza, o medo, a angústia. Ele sentiu a insegurança, Ele sentiu tudo aquilo que a gente sente. Ele me entende, Ele entende você. Então Ele está sim de prontidão a nos ajudar. A gente vai ler o que está escrito aqui em Mateus capítulo 11. O Senhor Jesus faz um chamado maravilhoso. Abra aí sua Bíblia, Mateus 11. Ele faz um chamado maravilhoso, Ele se prontifica a ajudar. E Ele orienta que você procure ajuda nele, que você abra o seu coração para Ele, que você confie nele, que você medite na palavra dEle. Olha só, Mateus 11, versículo 28, diz assim, Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Olha o chamado do Senhor Jesus. Vinde a mim. Olha só, todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O que está cansado, o que está oprimido, Jesus diz, Vinde a mim com outras palavras, conta para mim o que está acontecendo. Você precisa conversar com o Senhor Jesus, você precisa abrir o seu coração e falar para Ele. Se você está com medo, você conta, se você está triste, se você está se sentindo só, se tem um grande vazio dentro de você, se você não sabe mais o que fazer para resolver as situações, se você está com medo de perder algo ou alguém, resumindo, o que está te atormentando, o que está te oprimindo, conta para o Senhor Jesus. Mas não desiste, não larga tudo, não some, não se isola, porque isso não vai te ajudar, a ansiedade não vai te ajudar, a preocupação, o medo, o desespero não vai te ajudar. Jesus te chama, para que você fale com Ele, para que você converse com Ele, Ele te chama, Ele é maravilhoso, então, juntos nessa noite vamos contar para o Senhor Jesus, vamos falar com Ele o que está acontecendo. Eu tenho certeza que logo que você acordar, pela manhã, você vai se sentir um novo homem, uma nova mulher, cheio de força, cheio de ânimo, de vigor, sentindo um desejo, sim, de vencer na vida, porque muitos perderam o sentido da vida, mas o Senhor Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, vida plena e em abundância, Ele pode nos dar a vida eterna, a salvação, e nos dar uma vida abençoada aqui nesta terra, então, fala com Ele, conta para Ele o que está acontecendo, Ele vai te renovar. Continuando a leitura aqui, versículo 29 Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, o que significa isso? Se esforce para colocar em prática a minha vontade e os meus ensinamentos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma. Olha só, aí você tem que ler a Bíblia, se esforçar para colocar em prática aquilo que Jesus ensina e você vai ter descanso para a sua alma. Você vai descansar, você vai ter paz de espírito. Aí no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos lá, o jugo do Senhor Jesus, o jugo dele é suave. O que o Senhor Jesus pede para você fazer não é pesado, é leve. Ah não, pastor, mas lendo a Bíblia é muito difícil colocar em prática o que ele ensina. Mas sabe o que o Senhor Jesus quer? É que você se esforce. Jesus sabe que você não vai conseguir guardar tudo. Mas você se esforçando, você lutando para ser um homem melhor, uma mulher melhor, para colocar a vontade dele em prática, o que faltar ele completa. Um exemplo, se você só consegue 20, os 80, Jesus faz por você. Se você só consegue fazer 10%, os 90, ele faz por você. Descanse o teu coração. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, vamos falar com ele agora. Pega aí teu copo com água e vamos unir a nossa fé. Eu vou abençoar a água e vamos orar em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, se quiser, coloca o teu joelho no chão, abre o teu coração para o Senhor Jesus. Ó meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor, eu te peço agora, Senhor, por aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados, até estão sem forças para orar, para falar com o Senhor. Mas eu te peço, Senhor Jesus, ó meu Pai, ajuda eles agora, mesmo que ele não consiga falar nada. Mas ele está ouvindo a minha oração e eu intercedo por ele e por ela e te peço, meu Senhor, manifeste o teu poder nesta vida, manifesta, meu Senhor Jesus, o teu poder nesta casa, nesta família, na vida deste homem e desta mulher. Renova as forças, Senhor, renova o ânimo, que essa pessoa já sinta desde já um alívio, uma paz, que essa pessoa já sinta desde já a tua presença, Senhor, acalmando o coração dela, aliviando a sua mente, preenchendo todo o vazio e que a luz vir brilhar em sua mente, lhe dando sim a sabedoria e o entendimento, que as trevas sejam agora combatidas pela luz, que o mal seja agora vencido pelo bem, que a maldição que porventura exista, seja ela quebrada, que o espírito de inveja, de maldesejo, de maldição, a sobrecarga, a energia negativa que está oprimindo este homem e esta mulher, a energia negativa que está nesta casa, todo espírito maldito, opressor, toda obra do inferno, pensamento negativo que o diabo está colocando, pensamento de morte, de tristeza, de larga tudo, o vazio, a angústia, a dor, a tristeza, toda essa opressão seja agora retirada desta casa, desta vida, que esta casa seja tomada pelo teu poder, Senhor, que esta casa seja agora iluminada, abençoada, que bata agora em retirada as trevas, os demônios malditos, opressores e perturbadores, porque o abençoa esta casa, esta família, a minha voz está soando neste lugar e a minha voz está sendo sim levada a Deus em Cristo Jesus e o mal não pode resistir o poder do nosso Deus, o poder do nosso Senhor Jesus e todo o mal que age perde agora as forças e todo o mal que age nesta vida, nesta casa, toda a sobrecarga vai sair agora, como disse o Senhor Jesus, vinde a mim os cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, no mínimo esta família, esta pessoa vai sentir agora o alívio e eu tenho a certeza que ao amanhecer ela terá sim todas as suas forças renovadas, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai fortalecer e todo o mal, retire-se agora desta casa, desta família, toda ação maligna, toda ação do inferno, sai agora a opressão, perturbação, sai desânimo, sai medo, em nome de Jesus, todo o mal, retire-se agora, esta casa está abençoada, esta vida está abençoada pelo poder de Cristo Jesus, e eu abençoo esta água que é o poder de Cristo para a saúde física e espiritual, tome a água que é o poder de Cristo Jesus. Graças ao Senhor Jesus, Ele te ilumine, te abençoe, seja cristocêntrico, só o Senhor Jesus pode te dar a paz de espírito, só o Senhor Jesus pode te renovar, e lembre-se, Ele está à direita do Pai, e Ele intercede por você dia e noite, não se esqueça, você não está só, o Senhor te abençoe, te ilumine, até a próxima. Pai, Filho Pai, Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto